Música Olá, formar gestores públicos capazes de contribuir com o Estado na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do país. A ENAP, Escola Nacional de Administração Pública e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lançaram um edital para mestrado profissional em políticas públicas. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Gleison Rubin, ele é presidente da ENAP. Olá, Gleison, muito obrigada pela sua presença, prazer em recebê-lo. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Bom, o Brasil nos últimos anos passou por diversas mudanças na economia, enfim, na área social e a administração pública também acompanhou essas mudanças. Verdade, nós temos hoje demandas que são mais complexas, que exigem do Estado também uma capacidade de oferecer soluções para problemas que são bastante recentes e cada vez mais desafiadores. Aquele servidor que cumpria rotinas meramente administrativas, hoje se defronta com demandas que são muito mais sofisticadas e que exigem dele, além do domínio de técnicas, também uma capacidade de fazer uma análise crítica do contexto em que ele está envolvido e que a sociedade também apresenta a cada momento. E aí, nesse caso, a questão da tecnologia é fundamental, né, uma ajuda e tanto aí para esse serviço ser eficaz, né, e chegar até o cidadão. A tecnologia, ela tem introduzido uma série de possibilidades, não apenas nas relações que o servidor tem com a sua equipe de trabalho, com o público para o qual a sua atividade é direcionada, mas também na própria vida pessoal de cada um, as tecnologias mudaram completamente a forma de relacionamento entre o consumidor e a empresa que presta serviços. É natural que com a administração pública aconteça o mesmo. As expectativas da sociedade hoje são expectativas em tempo real, então é natural que essas respostas que o serviço público tem que dar também possam se valer de todas as ferramentas e os recursos que as tecnologias podem oferecer. Só para citar um exemplo, hoje, por exemplo, para agendar, né, enfim, no INSS, você pode fazer isso por telefone, né, não precisa nem sair de casa, né? Não é de um passado tão distante assim, aquela realidade em que as pessoas ficavam aguardando por horas na fila até serem atendidas, marcar a aposentadoria, agendar a aposentadoria sempre foi uma tarefa bastante penosa para boa parte dos nossos cidadãos. Felizmente, de alguns anos para cá, esse é um serviço que tem mostrado uma evolução muito grande, assim como nós temos em várias outras atividades do Estado também, a melhoria na qualidade dos serviços, um aumento na efetividade dos processos, muito em decorrência também da incorporação das tecnologias. Agora, além da tecnologia, é preciso ter também um servidor bem qualificado, né, bem capacitado. É natural. Se até no campo, na atividade agrícola, a incorporação das tecnologias exigem dos profissionais, dos trabalhadores, a apropriação de uma série de conhecimentos, né, e uma intimidade com essas tecnologias, dentro do serviço público vai se dar o mesmo. Lá se vai 20 anos, lá se vão 20 anos, desde que as máquinas de escrever foram abolidas, né, do serviço público, e nós vamos tendo essas mudanças de tempos em tempos. Então, hoje, a expectativa é que as formações dos servidores públicos também incorporem, né, todas essas competências que são necessárias agora. E esse é justamente o trabalho da ENAP, né, como é que é a atuação de vocês? A ENAP, ela trabalha na formação de quadros para a administração pública, e nós temos, pelo menos, três grandes frentes de atuação, se pudéssemos, assim, resumir o trabalho da escola. Tem uma formação que é voltada para aquele servidor que executa as atividades essenciais do Estado. Esses servidores trabalham na formulação das políticas públicas, no monitoramento, no acompanhamento dessas políticas. Então, é papel da escola oferecer formação para este público. Tem uma segunda frente de trabalho voltada mais para os servidores que atuam no campo do apoio operacional, e que desempenham aquelas rotinas que são inerentes a qualquer órgão da administração pública, em qualquer nível de esfera de governo. Estamos falando das licitações, dos contratos, celebração de convênios, das políticas de gestão de pessoas. Então, este é uma segunda frente de trabalho da escola. E a terceira frente está no campo da produção de conhecimento. Então, a ENAP também realiza uma série de pesquisas que tratam de temas afetos à administração pública, às capacidades estatais, aos modelos de organização do Estado, e essas pesquisas acabam oferecendo para a escola um material sempre novo para atualizar a sua oferta formativa. E que público-alvo vocês pretendem atrair para esse mestrado que vocês estão oferecendo? Vamos falar um pouco do mestrado, então. O mestrado, ele é um mestrado profissional, que se diferencia do mestrado acadêmico na medida em que ele tem um foco na melhoria dos processos de trabalho que aquele aluno que está realizando o mestrado encontra no seu ambiente profissional. O mestrado acadêmico forma um pesquisador e que vai continuar sua carreira como pesquisador, possivelmente num doutorado, em outros níveis de formação. O mestrado profissional, ele tem que ter um componente de aplicabilidade. A formação que este aluno vai receber dentro deste curso estará a serviço da melhoria das atividades que ele desempenha enquanto servidor público. Nós estamos fazendo esse mestrado em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com o IPEA. E esta parceria, ela é bastante promissora. O IPEA, como todos sabem, é uma instituição com uma atuação reconhecida em todo o território brasileiro. São 50 anos de existência do IPEA, completados em 2014. Um conjunto de pesquisadores extremamente competentes e que agora terá o apoio da ENAP, que por sua vez completará 30 anos em 2016, que já há 20 anos vem realizando atividades de formação dos quadros da administração pública federal em níveis estratégicos do Estado brasileiro e que desde 2003 tem uma atuação também na pós-graduação Lato Senso, nos cursos de especialização. Então, estamos juntando aí o que cada uma das duas instituições pode oferecer de melhor para o fortalecimento do Estado brasileiro. Então, vai ser uma formação bem completa para esse gestor, né? Exatamente. O mestrado, ele tem uma área de atuação, foco em políticas públicas e desenvolvimento num momento importante para o país. Quando a gente fala desse momento presente, de ajuste fiscal, de crise, de dificuldades econômicas, isso pode ser também observado ou encarado pelo lado da oportunidade. Então, é um momento também para que servidores públicos e as próprias organizações públicas invistam no aumento da capacidade de gestão, no aumento da capacidade de formular e implementar políticas cada vez mais eficazes. Além de podermos oferecer para o servidor público uma condição de trabalho que hoje é praticamente uma exigência que é a formação em nível de pós-graduação. E hoje há muito espaço para isso, né? Diferente do passado, né? É verdade. Vamos falar também sobre essa questão temporal. A ENAP lançou, há pouco tempo, um estudo sobre o perfil do servidor público federal. Se nós considerarmos apenas os servidores do Poder Executivo, servidores civis, que estão na ativa, dos 613 mil, hoje, um quarto deles possui uma formação em nível de pós-graduação. E é um número que cresceu de forma bastante expressiva. Em 2002, apenas um de cada dez servidores do Poder Executivo possuía algum nível de pós-graduação. Nesse período, a participação de mestres dobrou, era 4% em 2002 e hoje são 8%. A de doutores quase triplicou, 4,5% em 2002 e hoje é um número que supera 12%. O que isso mostra? Que os novos servidores, aqueles que ingressaram nos últimos 15 anos, já trazem uma formação acadêmica bastante sólida. As pessoas hoje postergam a sua entrada no mercado de trabalho, investem durante mais tempo na formação acadêmica e quando ingressam no mercado de trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, já o fazem com uma formação em nível de pós-graduação, como mestres ou como doutores. Aqueles que já estavam no serviço público há mais tempo, possivelmente ingressaram com a graduação ou até mesmo com o ensino médio. E para este público, este curso de mestrado pode ser uma oportunidade também de uma colocação profissional mais favorável. E ele vai durar quanto tempo? A expectativa é de que ele dure dois anos, a carga horária será de 495 horas, incluindo aí, nesse cômputo, o tempo necessário para o cumprimento de todas as disciplinas e também a produção e a defesa do trabalho de conclusão do curso. E aí também há uma característica diferenciada. Por ser um mestrado profissional, este trabalho final não precisa ser necessariamente uma dissertação, como seria a regra no mestrado acadêmico. Ele pode ser a proposta de aperfeiçoamento em uma política pública que esteja sendo executada. Pode ser uma proposta de avaliação dos resultados de um programa de governo. Então, algo que já tenha, como eu disse há pouco, aplicabilidade direta no ambiente de trabalho de cada um que frequenta o curso. Bom, número de vagas limitado, né? Qual vai ser o critério de escolha desses candidatos? Serão 40 vagas para um público que atenda ao requisito de ser servidor público federal. Então, nós estamos focando naqueles servidores que pertencem à estrutura da administração pública federal. O processo seletivo, ele é constituído de três fases. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 7 de dezembro. No dia 13 de dezembro, ocorrerá a primeira etapa do processo seletivo com a aplicação da prova objetiva e da prova de redação. As provas serão aplicadas na ENAP, aqui em Brasília. E daí nós tiraremos 120 participantes, os 120 mais bem classificados para as fases seguintes, que irão analisar o pré-projeto de pesquisa, isso já no mês de janeiro, e depois a terceira fase que contempla entrevista, análise de currículo, da qual, aí sim, sairão os 40 candidatos selecionados. A expectativa é que todo este processo esteja concluído até o dia 11 de março de 2016. Bom, essa já é a segunda edição de um mestrado nesse mesmo tema. Enfim, qual é o retorno desse trabalho que vocês fazem para qualificar bem o servidor público federal? Bom, a primeira turma foi iniciada em 2013. Este é um mestrado do IPEA, é importante que se diga isso. O IPEA aprovou, conseguiu a aprovação da CAPES para oferta deste programa de mestrado em 2013. E a primeira turma estará concluindo a defesa dos trabalhos finais agora em 2016. Na segunda turma, esse mestrado está sendo enriquecido com a contribuição da ENAP. Então, tem além da expertise do IPEA, esta possibilidade de se valer também do conjunto de docentes que são associados à ENAP e das estruturas que a ENAP mantém também de produção de conhecimento, como a sua série de eventos internacionais. A expectativa é que os alunos da segunda turma possam, de alguma maneira, também se integrar no conjunto dos docentes da ENAP, inclusive, serem formadores de novas levas de servidores públicos que venham a ter interesse de se aderir, de se integrarem a outras edições deste mesmo programa. Além, obviamente, de dotar o Estado brasileiro de um conjunto de servidores com uma formação bastante rica. É isso aí. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Agradeço e esperamos a próxima oportunidade em breve. Isso aí. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site da ENAP. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.